O TCM Pesquisa divulgou ontem, terça-feira, o resultado da terceira pesquisa eleitoral na cidade de Açú. A pesquisa entrevistou 593 eleitores na cidade entre os dias 29 a 30 de setembro e possui imagem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos. O nível de confiança da pesquisa é de 95% e possui registro no TSE com o protocolo RN-05520-2024. Na pesquisa espontânea, onde os entrevistados não são apresentados a uma lista de candidatos, Dr. Lula, do Republicanos, lidera com 42,8%. Doutora Vanessa, do União Brasil, tem 42%. Dentro da margem de erro, os candidatos estão tecnicamente empatados. Brancos, nulos e nenhum são 1,2%. E outros candidatos registraram 0,2%. Na pesquisa estimulada, onde os entrevistados são apresentados a uma lista de candidatos, Dr. Lula passa a ter 44,4% e Doutora Vanessa soma 43%. Assim como na espontânea, dentro da margem de erro, os dois candidatos estão tecnicamente empatados. 7,4% não sabem ou não responderam e, branco, nulo e nenhum, registraram 5,2%. Na pesquisa de rejeição, onde os entrevistados falam sobre quais candidatos eles não votariam, 31,4% dos entrevistados rejeitam o candidato Dr. Lula, enquanto Doutora Vanessa é preterida por 31,2%. 26,6% votariam em qualquer um, 6,9% não sabem ou não responderam e 3,9% não votariam em nenhum dos candidatos. Os dados completos da pesquisa de Açú e todos os cruzamentos possíveis poderão ser realizados no painel da TS2 Pesquisas, disponibilizado no portal TCM Notícia, o TCM Notícia ponto com ponto BR. Nesta quarta-feira é a vez do município de Natal ter os números da sua realidade eleitoral de momento divulgada a partir das oito e quinze da noite, logo após o cenário político. Você poderá acompanhar através do canal TCM 10 HD, TCM Play ponto TV ponto BR, canal do YouTube da TCM, além de todas as informações através do grupo de rádio da TCM, redes sociais e, é claro, o portal TCM Notícia. Eleições TCM 2024, a credibilidade da informação.